Salve, salve rapaziada, eu sou o Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Vamos lá. Luiz Reis. Boa tarde. Boa tarde. Daqui da cidade de Itu, São Paulo. Fale um pouco para nós sobre a nossa categoria de vigilante e vigia, que tem muitas empresas hoje contratando vigia. Por que disso? Seria corte de custo? Com certeza. As empresas vão sempre cortar custo. Vai ter vigilante onde não tem jeito, não tem para onde ela correr. Hoje tem vigilante. Quem pode ter, não é nem quem precisa, porque tem gente que precisa ter vigilante, mas não consegue mais pagar, porque os encargos são muito altos, o valor agregado a um vigilante é muito alto. O governo podia dar um incentivo maior, porque a segurança pública, a segurança pública, lá no artigo 114 da Constituição Federal, diz que a segurança pública é um dever do Estado. É um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Então, se a segurança pública é um dever do Estado, e eu como empresário cheguei ao ponto de eu ter que pagar um vigilante para mim, para a minha empresa, o governo deveria dar todo o apoio possível, cortar todos os impostos para isso sair barato. Para isso sair barato e aumentar emprego, em vez de colocar porteiro, colocar vigia, poderia colocar vigilante, porque a diferença de preço não ia ser muito cara. Mas não, os impostos são muito altos e isso aí, infelizmente, não ajuda a nossa categoria. Infelizmente, se a empresa puder colocar um porteiro, ela vai colocar. Se ela puder colocar um vigia, ela vai colocar. Se ela não tiver alternativa e tem que ser vigilante, tem que ser armado, devido ao seguro, ou devido por lei como banco, vai ser vigilante. Beleza? Mas vamos, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, para quem sabe um deputado não olha para a nossa categoria e fala, gente, as coisas que eles estão falando fazem sentido. Aí alguém vai querer abraçar, porque nós temos muitas investigações, reivindicações legítimas, que vale a pena alguém abraçar. São coisas fáceis de conseguir, por exemplo, pode ir à arma. O vigilante já pode andar armado para proteger um VIP, a sua família, pode proteger ali o segurança pessoal privada, ele pode sair com uma pessoa no restaurante, na praia, onde ela for, eu posso ir atrás com a minha arma. Acabou o serviço, eu não posso ter minha arma, por quê? Gente, está fácil de resolver isso, então compartilhe esses vídeos, para que as pessoas possam chegar, alguém e olhar para nós. A nossa esperança é isso, que a gente vai falando aqui de segurança privada, vai falando das nossas coisas, e chega alguém, olha e fala, opa, espera aí, esse canal aqui, cara, o que eles estão discutindo aqui, faz sentido, isso aqui não vai ser difícil não, cara. Vou juntar lá, fulano, ciclano, deputado, tal, a gente una a bancada lá, não sei o quê, junta aqui, a gente vai conseguir isso fácil, vai ajudar essa categoria. Então, vamos compartilhar aí, para que a gente possa, né, o nosso canal aumentar, eu falo, o nosso canal aumentar, por causa de mim não, eu estou nisso aqui há muito tempo, meu canal já mostrei aqui, procura vídeo aí, de quanto que eu ganho com o meu canal, você vai ficar de cara, tá, você vai ficar de cara, eu ganho quase nada, a intenção realmente é ajudar, a gente poder crescer junto, entendeu? Quem sabe, alguém olha aqui e fala, cara, isso está fácil de resolver, vamos resolver isso? Realmente, se a segurança pública é um dever do Estado e é direito de todos, se o Estado tem o dever de dar segurança e o empresário está tendo que pagar a segurança, vamos cortar esses impostos aí, cara? E se por causa dos impostos ele não vai colocar o vigilante? Nem o governo ganha, nem o trabalhador ganha. Deixa só o trabalhador ganhar, então, beleza? Vamos lá, gente, compartilha esse vídeo aí. Faz sentido para você? Comenta aí nos comentários aí se isso faz sentido para você. Se não fizer sentido, eu não falo mais disso, beleza? Gostou do vídeo? Então dê um joinha, ajuda a divulgar o canal Vigilante QAP, assista todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal e não deixe de se inscrever clicando no botão inscreva-se, ok? Fique por dentro de tudo que acontece na área da segurança privada. Vigilante QAP, assista todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal. Vigilante QAP, assista todos os vídeos que nós temos aqui no canal.